Durante Blitz, a Polícia de Trânsito Rodoviário identificou, no último fim de semana, que dois condutores de veículos estavam embriagados e acabaram presos. Os detalhes com o Sargento Henrique. No final de semana, nós realizamos uma Blitz Lei Seca, destinada a combater os condutores que conduzem veículos sob estado de embriaguez alcoólica. E nessa operação, nós conseguimos efetuar a prisão de dois condutores. A gente vai fazendo as abordagens e, de acordo com o cidadão, se ele tiver com algum sintoma visível, a gente convida ele a submeter ao teste do etilombo. E esses condutores foram convidados e foi constatada a embriaguez dos dois. É o procedimento padrão, o que nós fizemos? Nós lavramos o boletim de ocorrência, lavramos o auto de infração. Um dos condutores era inabilitado, foi feito o auto de infração também na falta de habilitação. O veículo foi liberado por um condutor devidamente habilitado. E após esse procedimento, ele é conduzido para a delegacia de polícia, onde a polícia civil dá sequência nos trabalhos. O parque nosso aqui, se ele for habilitado e ele vai ter a CNH recolhida, a gente vai lavrar um auto de infração no valor de R$ 1.915,40 e conduzir ele para a polícia civil, que vai dar procedimento nos trabalhos. 10 pontos na carteira? Positivo, 7 pontos. Orientamos aí ao pessoal que gosta de fazer o uso de bebida alcoólica. Caso ele for sair para a rodovia ou tanto no perímetro urbano, for para alguma festa, que ele leva uma pessoa que não faz o uso de bebida alcoólica para conduzir o veículo. Ou então que ele use o serviço de táxi. No termo do evento que ele estiver participando, ele solicita um táxi para conduzir ele até a residência dele. As polícia vão permanecer? Com certeza o objetivo nosso é de intensificar mais esse tipo de operação.